Oh fiatito, oi Onde estás, oh fiatito? Oi, estou em México Vendo as ticas mexendo a vagina Mandelão, filho Oi, oi, las ticas Oh fiatito, oi Fui pro México, ensina-las muchacha As vaginas dançam o som dos quebra México, México, México México, go, 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 go México, México, México Pra arriba, pra baixo Todas as novinhas vai bailando muchacho Pra arriba, pra baixo Pra arriba, pra baixo Todas as novinhas vai bailando muchacho México, México Boom, boom México Boom, boom México, México México, boom, boom México, go, go, go Boom, boom Vamos pro México Vendo as ticas mexendo as vaginas Nós tá tipo como Tipo vavazinhos Tipo vavazinhos Tipo vavazinhos Tipo vavazinhos As vaginas dançam o som dos quebra México, México, México Boom, boom México, go, 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 go Boom, boom México, México, México Boom, boom México, go, go, go Boom, boom Pra arriba, pra baixo Pra arriba, pra baixo Todas as novinhas vai bailando muchacho Pra arriba, pra baixo Pra arriba, pra baixo Todas as novinhas vai bailando muchacho México México, boom, boom México Boom, boom Boom, boom México, México México, boom, boom México, go, go, go Boom, boom Compro México Vendas las ticas mexidas Vajas Nós tá tipo como Tipo vavazinhos Tipo vavazinhos Tipo vavazinhos Tipo vavazinhos Tipo vavazinhos